Bom dia, deixa eu bater um papo rapidinho com vocês sobre o que são Sprites. Sprites, se for traduzido do português, na verdade do inglês por português, ipsi-lipsi, no literal, você vai ver uma coisa engraçada. Significa doente, espírito, fara, elfo, estou até vendo aqui no Google Translator, entre outras coisas. Por que eu falo sempre que quando você for trabalhar com software, não importa se software, framework, engine, games, não importa, trabalha em inglês, amigo. O que acontece? Tem muita coisa que é jargão técnico. Traduzido vai ficar sem sentido nenhum. E Sprites é uma delas. Sprites, na verdade, é um jargão técnico que se dá a imagens que possuem simplesmente o fundo, na verdade, o redor dessa imagem vazada. Então, por exemplo, vou pegar essa esfera aqui colorida, né? E vou expandir ela. Acabei de expandir. Observe todas essas partes aqui vazadas. Isso aqui é o Todd, o nosso mascote. Ele está louco para pegar isso aqui. Observe todas essas partes vazadas aqui, são invisíveis, é como se não tivesse nada. Entendeu? Então, o que acontece? O Sprite, deixa eu minimizar aqui, ele faz mais ou menos esse papel. Ele é uma imagem vazada normalmente de baixíssima resolução, como, por exemplo, isso aqui, esse disco. Opaco, semi-transparente, não importa, mas vazado ao redor. Tem vários formatos, né? Tem o GIF. Deixa eu pegar aqui esse cidadãozinho aqui. Vem cá, vem, pessoal, te conhecer. Vem. Quem não te conheceu ainda, né? Acaba te conhecendo. Tá aqui, pronto, Todd. Sujinho pra caramba, tá? Tá sujo, parece um Chip Dog. Esse aqui é um Yasa Apso, tá? Pra quem não conhece a raça. Tá bem sujo. Vai pra lá, meu querido. O fato é o seguinte. São imagens de baixa resolução vazadas, né? E por que elas são vazadas? Pra vários tipos de uso. Como, por exemplo, borrifos d'água, sangue, vegetação, neon. Por exemplo, placas de mídia como neon, placas publicitárias, fumaça. Pra ser usada aí como um sistema de partículas, como fumaça, explosões. Enfim, uma infinidade de coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático e simples. Antigamente, né? Antigamente não. Dependendo da plataforma que você for desenvolver, você vai fazer uma floresta. Um exemplo. Em vez de você colocar uma árvore que tenha 60 mil faces em 3D, digamos que é só uma floresta a nível contemplativo. Ou seja, só pra poder estar dando um ganho no level. Em vez de colocar 100 mil árvores com 60 mil faces, cada uma que vai dar mais de 6 milhões de faces, você bota 100 mil árvores em 2D, em Sprite. Você tem um curso nosso que é gratuito, 100% gratuito, que é o 3D Game Studio. Ele mostra como fazer isso. E o que é legal é o seguinte, mesmo que seja em 2D, 2D sabe quantos vértices vai ter? Só dois. Na verdade, ele vai ser uma imagem. Em termos de 3D, ele não vai ter vértices nenhum. Então, esses 60 mil árvores que vão exigir da sua placa 3D, nada. Porque tudo isso pode ser processado na memória RAM e na placa de vídeo do seu computador, sem usar nada da placa 3D. Ou seja, você ganha o quê? Otimização. Até hoje, não importa se jogos AAA, consoles como o Playstation 4, Xbox One, computadores, etc. Não importa. Até hoje, essa técnica é utilizada. Ah, é, mas eu joguei um jogo tipo AAA, por exemplo, Deus da Guerra, que está até aqui no fundo, e todas as aulas eram em 3D. Não, não, tudo bem, porque a plataforma suporta, que no caso é o console, né? Só que existem coisas que, por exemplo, justamente para otimização e ganho, você joga em Sprite, que é a técnica de imagem vazada em 2D. Como, por exemplo, grama. Não importa em dia que você vai usar grama. Por exemplo, você vai, sei lá, você vai sentar num campo que tem, sei lá, 1 bilhão de grama de vegetação, de matinha. 1 bilhão multiplicado por vértices e arestas, amigo, fica inviável o jogo. O jogo vai ficar tão pesado que você não vai conseguir nem dar o primeiro passo do personagem. Aí você usa o quê? Sprite. Entendeu, né? Placa de neon. Aí você fala, poxa, então isso deve ser muito utilizado em games para o mobile. Sim, com certeza. Com certeza. Multisar em games para o mobile. E tem uma coisa, o Sprite, por exemplo, digamos que eu for fazer, sei lá, uma ave em 2D. Conforme eu vou me movendo, para ele dar a sensação de 3D, ele também vai se mexendo. Ó, para ficar sempre frontal a mim, para dar aquela ideia de 3D. Mas é 2D. E está valendo, porque dá o ganho em termos de gestão de arte, sustentação de cenário. Você otimiza, você não usa recursos 3D em nenhum caso, vai tudo para a memória RAM e placa de vídeo. Você otimiza a performance do jogo. O jogo não perde em qualidade. E todos saem ganhando. Isso é até grande Sprite. Quais são os formatos principais? KIF, DDS, PCX. Porque são formatos, já que ele trabalha com um conjunto pequeno de cores. De forma indexável. E que é processado de forma extremamente rápida. Quase que cuspida pela memória RAM e placa de vídeo. Essa técnica é muito antiga. Veio dos jogos antigos. Os jogos desde... Já jogou Doom, o primeiro, ou Wolfenstein. Tudo é Sprite. Sabe aqueles personagens que você vê que você enfrenta frontalmente? Parece que é 3D, né? Mas não, é tudo é Sprite. Técnica de Sprite. Era o GIF na época que era utilizado, tá? Esse formato, tá bom? E DDS. Desculpa. No caso do Doom, é DDS. Outros jogos usaram GIF. Mas o Doom era DDS. Que é um formato mais compactado ainda do que o GIF. E com melhor qualidade. Ok? Então, o fato é o seguinte. A única coisa que tinha no jogo do Doom, o primeiro, e Wolfenstein, 3D mesmo, era só as paredes. Que eram blocos, né? Mesmo. Com um número bem pequeno de vértices. Não tinha nem subdivisão em triangular. Era só tudo quadriculado. O fato é que o Sprite até hoje, para jogos que sejam tipo A, jogos de mobile, não importa a plataforma, computadores, etc e tal, até hoje os Spites são utilizados e muito. Aí vem a pergunta. Você pode dominar algum software aí super bem atual aí, avançado, como Substance Pint, Designer, etc e tal. E se você não domina o editor de imagem, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Você não é um level designer. A obrigação do level designer dominar como se queria ser o Sprite. Ok? Então, vai lá. Temos 3 cursos gratuitos. Você não tem nenhuma desculpa para dizer, eu não sei porque eu não tenho condições agora de fazer um curso. A gente tem um curso que ensina a criar o Sprite. Qual é o PhotoPaint? Gratuito. Do DIMP. E do Photoshop. 3 cursos gratuitos que ensinam a criar e trabalhar com o Sprite. Inclusive para games. Tá bom? Então, depois dessa, tá aí, meu deus. Espero que você tenha um ótimo dia. Obrigado pelo seu tempo. Se tiver algum tema que iria trazer para nós, fica à vontade. Ok? Muito obrigado pelo seu tempo.